Imagine que você passou por várias etapas de um certame, arrematou uma licitação expressiva, mas o pregoeiro solicitou através do chat que você atualize ou envie um novo documento. Sabemos que as mensagens não têm hora nem data para serem enviadas, mas você, acreditando que já levou o contrato, deixa passar a mensagem do pregoeiro. Perder por desatenção a mensagem do chat pode custar caro, como uma desclassificação ou até sanção administrativa. Pensando nisso, preparamos um kit completo sobre monitoramento de chat para te ajudar. Clique no link e saiba mais!